Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulinho e vou mostrar nesse canal para vocês várias dicas e roteiros de viagens de lugares que já conheci e lugares que vamos conhecer juntos a partir de agora. Então fiquem ligadinhos aí, se inscreve no canal, ative o sininho e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri